E como é que é a maldinha do Youtube, daqui a Alex Teixeira para mais um vídeo E hoje venho-vos aqui falar de novo Desta série que teve um feedback brutal no primeiro episódio Chamada Um Novo nas Apostas E vamos lá Para mais uma semana da Liga Nós E para mais uma tentativa de ganhar Qualquer coisa, por favor, Santana Santana paga Caraca, que eu preciso de dinheiro Paga, Santana, por favor E pronto, tenho aqui a minha aposta Não vou mostrar Até posso mostrar se fizer isto assim Está aqui Não sei se vocês conseguem ver Assim Portanto, se não conseguirem ver A tela está para focar Pronto Acho que já conseguiram ver Se não conseguiram, eu vou passar a dizer Ora bem, nós temos Santa Clara, Tondelo Eu postei no Santa Clara Tenho quase, quase, quase a certeza que o Santa Clara ganha É uma combinada de quatro apostas Santa Clara a ganhar Santa Clara a ganhar Braga a ganhar Em casa São ambos em casa O Santa Clara joga em casa E o Braga joga em casa Quero acreditar que estes dois são fáceis Dupla possibilidade no Nacional Vitória Portanto, eu acho que o Vitória ou ganha ou empata na Madeira Acho que não perde Por favor Ok E Vitória do Sporting Do Sporting Sobre o Bolonenses Pá Que seja o que o Kaiser quiser Não é? Que seja o que quiser o Kaiser O que o Kaiser quiser Não sei Pá O Sporting Só perdeu Vai jogar em casa Só perdeu contra o Vitória Desde que o Marcel Kaiser lá está Quero acreditar que Que não vão perder em casa contra o Bolonho Acho eu Já virou o que é Opa Foda-se Isto era daquelas apostas Que se o Sporting e o Braga perdessem E eu ia ficar muito aziado Manos Porque são vitórias quase certas Mas ficava muito feliz na mesma Porque Porque É, parece que estou a dormir Manos Os meus olhos não se veem quase no vídeo Que horrível Mas ficava muito feliz porque Porque assim o meu Porto ficava mais distanciado Ou melhor Estes gajos ficavam mais distanciados do meu Porto Não é Portanto seria engraçado Mas vamos ver Mas vamos ver Porque é que eu apostei Ora bem Santa Clara Só perdeu um jogo nos últimos 5 Se eu não estou em erro O Braga Só perdeu com o Benfica O Vitória Está em 4º lugar Ou em 5º E o Nacional está em 10º Ou 11º Portanto Pela diferença E o Vitória tem vindo a ganhar Ganhou acho que foi os últimos 2 Por isso É possível que não perca E o Sporting É obrigado a vencer Se não vê a sua possibilidade De ganhar o título mais longe Portanto eu acredito Portanto eu acredito Piamente que Que o Sporting Consiga ganhar Portanto quanto é que eu vou buscar Eu postei 1€ 1€ sou pobre Amigos É a vida É a vida Não há dinheiro para mãe Não há Não há graveato Para ganhar 4€ e 28 Já dava para ir ao Mac E vocês viram a super gata Já dava para ir ao Mac 4€ e 28 Já era Para um gordo como eu No mínimo Para 4 caixas de Nuggets Já dava para 16 Nuggets Not bad Portanto É melhor do que nada Não é? 4€ e 28 Já não era mal Mas vamos ver Vamos ver no que é que isto está Digam aí em baixo O que é que vocês acham Das minhas apostas E E digam-me o que é que faziam diferente Em quem apostavam Em quem não apostavam Digam-me o que é que acham E Exato Onde é que apostavam Não se esqueçam de deixar Aquele mega likezão Para me ajudar Vocês Não se têm esquecido Vocês têm sido fenomenais E não se esqueçam de subscrever Também Ajudar aqui O Baquitas Chegar aos 4k Já agora Já agora Acho que era Era gostoso Gostoso Chegar aos 4k E é isso Basicamente Muito obrigado A todos aqueles que assistiram E não se esqueçam Que isto sem vocês Não tem graça nenhuma A continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem